Música Voltamos e agora pra mostrar um pouquinho do talento do artesanato de Assis, né Matheus? Tá, do mandala? É isso? Você tá com quem aí? Com o A? Boa noite Matheus, boa noite Annalise, é um prazer estar aqui com vocês. Eu faço as mandalas em crochê, que trazem energia boa, trazem sorte, enfeito ambiente. O que significa, o significado do mandala? Mandala é um círculo de luz, um círculo de energia, né? Faz quanto tempo que você tá nesse trabalho? Faz quanto tempo que você é artesã? Desde pequena, aprendi a fazer crochê com vovó e fui trabalhando. Comecei com tapete, comecei com toalhas, aí eu me aperfeiçoei nas mandalas e tô nelas. Suzana, você disse que aqui na FICAR é uma oportunidade das pessoas valorizarem os talentos da cidade. Sim, lógico, o artesanato é importante, tem muita gente talentosa, né? E as pessoas têm que valorizar e dar o valor no trabalho, né? É uma oportunidade, né? Pra expor o seu trabalho também. É uma oportunidade única. Nossa, é muito bom. Tem muita gente competente que faz maravilhas, né? E é você sozinha que monta tudo isso? Oi? Você sozinha que monta tudo isso? Eu que faço tudo sozinha. Olha só. Demora quanto tempo? Ah, às vezes semana, conforme o tamanho, meses. Tem as mandalas gigantes também com as linhas importadas. Explica um pouco pra gente o significado das cores. A gente vê que cada um é de um jeito, né? Sim, cada trabalho é específico, né? E as cores, elas transmitem energia, né? Aí tem o amarelo, o azul. Geralmente eu faço sobre encomenda. Aí as pessoas falam, eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais do azul. Legal. Pra passar a energia que a pessoa, o avesso, esse. Muito bom, muito bonito. E nós podemos assim, colocar em qualquer lugar da casa? Qualquer lugar. Ela fica muito bem na entrada. Tem as pessoas que gostam, que passa bem grandão em cima do quarto, da cama do quarto, da energia. Legal. Que bonito, né, Anali? Lindo demais. E lindo é ver esses microempreendedores aqui na FICAR, aqui na FICAR 2023 de Assis, tendo a oportunidade de mostrar, né, pro Brasil todo, porque vem muita gente pra cá, pra valorizar esse serviço. Sim, sim. E é um prazer estar com vocês na FICAR esse ano. Prazer ter você aqui, viu, Suzana? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. E a gente volta já já com mais boletins, mais flashes, flashes direto aqui da FICAR 2023. Até já.